Amém. 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 Colossians 3, 1-15. Colossians 3, 1-15. Colossians 3, 1-15. amém e fundi yo a gona encha so a gona bona ene e nipile a e ye abo son son ye e no mo na e di onyanko pongo fwo ba e no na e ka a kane a mouti mounan mounso mounanti moun e iti no afe mouni e mouni e mouni e mou fwo okoban e ma nepe e busisem eni eni ou sem eni inna e movi considering evi moun mo nini di atiro te there man ho mo nini ipada da a no nene ninyo a ngon mon nri xe o nanko kö na mo n sè o niki ba fwo fwoay a交le thinking Então, a gente que não vai. Eu não posso dizer que se lembrasse de alguma coisa, porque eu falei que eu não posso dizer que agora eu não posso dizer que ele já não se preocupe. Eu espero que eu sou todos eles se abra. Eu não sei em uma comida que eu não sei. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Você já覺得 que vá a mal, que há um tombo e eu me salgo que os irmãos que Conte aca é aqui e se lei de glória, afil e largura a espécie de eles, você fala, se casar é aqui. Acae, que você vê que seus filhos não são mais ouvido. Mas quando nós, nós somos jovens, uma alma se vê. Acae. 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 Não isso. Acae. Não é bom? Acae? Como vocês viram a fazer conta deles? Como vocês viram? Vocês viram a te merchantas! É o mesmo ouro aquilo que pretendinga é o presente. É o mesmo tipo de coisa que nós fazemos. Os aprecios que nós falamos, as pessoas de Jesus morriam, e isso isso vem de Jesus morreria e de Jesus morreria. E aí, o que é que é que é que é? as instituições sofrer trinta o se ele ao professor O homem não consegue o seu dinheiro. O que, eu quinto moro de morte? Um manu de morte? Eu tenho que arrumar leite, vocêsback Ellis dizem que Amém. E o que você vai fazer? Você vai ver se não está lá. Você pode não souber, você pode não souber. Você pode não souber o que você pode não levar. E você não vai fazer nada. Eu não sei. Se você ver, se você ver, eu pei em casa e você ver, você ver, eu pei em casa,혁 de casa e eu pei em casa. Ele como o que eu vou falar é ele, eu sou eu forró. Esse tipo de manis dele que daqui, eu falei que a minha casa ficou assim ou eu pei em casa. E o meu filho é um homem muito, eu recebi que eu tenho que ser uma casa. E o meu filho é uma casa e disse que não meu filho, que não era à minha casa. E você não era um homem muito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. O Cosmo, ele me desloque, ele me desloque, ele me desloque. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. a gente antes de fazer isso, gente também vai fazer isso então o cachoraco, se você a dizer muito agree ontem intro com são muitos. Não podem ver com rossos de festa, não acho que nós nos func Weis então quase Zizia diz vamos suzerição sempre Jedes two batimentos científicos A gente vai dizer né Isso é muito importante. Deus te abençoe. Beleza. porque você poe de Deus, um corpo de Deus com o que você nos翔á és? Mas eu te digo, oh, eu não sou o que você descanso. Eu não sou o que você descanso. Eu te digo, eu sei que você não está. Eu te digo, eu vou falar. Eu te digo, eu estou falando. Eu vou falar, eu vou falar. E aí, o que você apontará? Ele já tem os outros! Eles têm sido moleque, se tornam os outros, se tornam os outros de seus filhos... outras pessoas estão falando assim... Os outros outros dizem que estão os filhos e os filhos... Eles não parames a que estão tons de filhos e outros... Eles não dizem que estão os filhos! Eles estão teus mesmos filhos de lhes! A promessa que as minhas firezamentos estão escravando no Turnitre, para que acredite então? E aí, o que é isso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não há nada. Não há nada. Não há nada, não há nada. Você está esperando que você que não está caindo. Porque isso nós temos que fazer a coisa que ficar com esse tipo de.. Então esse tipo de tipo de tipo, você já vai ver o que nós temos que ficar com isso. Nós somos nós. Nós somos nós. Nós estamos no finalizarmos o que não vai ficar Significando. mas a gente não vê. Então ela se é uma voz, mas ela vai ver a Deus no heeft a dizer. Mas a ela vai vir com uma raça, a ela vai vir com uma raça. Ela já vem aqui, eu não vou dizer que entrou aqui. Aí ela virou você... você quer dizer que é um sonho, quer dizer que não quer dizer que é uma raça de Deus. Obrigada. A gente não assiste a seu sozinho. A gente não assiste a seu sujeito while atingir a sua cuja maneira adequada e não ligasse. A pessoa precisa de seu настроito mais não assiste a seu sozinho. Não diga que isso eu não assiste. Você não assiste a seu seu sozinho? Você não assista a seu seu sozinho para manchar a sua grande! Porque as pessoas falam que as pessoas que estão no seu reso... Dessentir a minha sozinho só para sempre. ASSEMBUDIA. e mais E aí hundred anos аны han ela quem peste que mas a M foi e foram no sí eu e algunas pessoas le figanam, porque eles eles não estão acabando. Eles não estão acabando, eles estão acabando é para o início das mais出o. Isso é por, não dá abraça mesmo, não dáілá sitä, não dá neighborhood læ Excel, não dá para Pinheiro da capa. Pois�, eu faço desde binnen e saíração. Genial está princípio rectificar, a fazer isso. É, é, é. Como você diz, você diz que o Senhor Deus tem que se ver com ele. Ele diz que o Senhor Deus tem que irá. Ele diz que o Senhor Deus tem que irá. Certo, o Senhor Deus tem que irá. Ele diz que a Bíblia tem que irá. Não, 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 não. Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Amém. 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 Ainda não mude, não mude, não mude, não mude . Ainda não, não mude, não mude. Ainda não, pouring in grove to you na teoria para você. Ainda não mude, não te falar com a amaldade. Mude a teoria. Porque o Senhor é o teoria para você. O que você tem um caderno? Deus te falar com ele para você. Mas, o que você tem hoje em casa? Pois a gente sabe o câmbhá, eu posso dizer isso? Que no alegue seja o que eu tenho no tempo. Quando eu estouOL, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a ser o que você já tem. O que é o que é o que é? Não há nada, não há nada. Eu também não sei o que você quer dizer, eu e tolmã, te amo e te amo. Eu é feito um bom dia, sempre que você quer dizer um bom dia, eu não sei o bom dia. Você monta um bom dia, esse é o bom dia, não sei o bom dia. Eu sou só de ser aqui, não sei o bom dia. Aqui naquele bom dia, eu não sei o que você quer dizer. Mas eu nem sei o bom dia, nem sei o bom dia. Eu não sei se que pode, porque por isso é que você quer dizer, ele não parece o bom dia. mesmo que os cristãos tentam mais que os cristãos estrae eles não chegam a dizer que os cristãos era mais dele AH MIM E FAS A SEUN NUMAX! AH ISSA MEDITIA, AH E UNA CAUSOA! E FAIENS PIEPIAN, IRÃO, COSERE! ENTRE E A fire E DIA CHA, HA, ESSA MEDIÓ A LA DA E SONOR, HA E A TACA, HA SANTEA E A SUEM WEI should get there! E a doutor t cook! E a doutor t cook! e a doutor t cook! Não pode ter que ser, mas não pode ter que ser, não pode ter que ser, mas não pode ter que ser, se não tem que ser, mas não tem que ser que ser. Não precisa ser que ser que ser ou não se nos ativado. Você quer ser transparente, claro, não é claro, não é claro. Deus te abençoe. Amém. Amém.